Toda a verdade só é dita no final Quando as palavras engasgadas saem de uma forma natural E tudo aquilo que era feito pra durar Realidade fria vem desmoronar nossos planos E eu já nem sei se nós fomos Tudo aquilo que eu pensei Eu só sei que você fugiu Mas eu vou atrás de você Não dá mais Não, não, não dá mais Pra controlar essa maluca Psicose que você me traz Eu já tentei tudo um pouco Fiquei louco a procurar Qualquer motivo que levasse Para longe o meu pensar Que me afastasse de objetos Os contantes da rua Precê se levasse Embora essa minha carência Misturada com uma dose De psicose De psicose De amor É befei quase É befei quase É befei quase Já sei a hora em que você lava o cachorro, passe o ar Não sei se é meu exagero, mas sinto o teu cheiro E devido o teu lixo depois de jantar Espero não se importar Quatro cicose, quatro cicose Que tomo cocozinho morto, assustador É psicose, é psicose Sou personagem do teu filme de terror É psicose, é psicose Não é escolha e nem é mela opção É psicose, é psicose É psicose, toma dose de tesão Eu já forrei meu porta-mala pra melhor te confortar E às vezes penso que é bombagem E é melhor deixar pra lá Mas quando lembro de tudo É que eu fico puto Nem pode o resgate pra te sequestrar Mas não precisa se preocupar Quatro cicose, quatro cicose Até parei com rituais de bruxaria É psicose, é psicose É psicose, é psicose É psicose, é psicose Também sou vítima dessa situação É psicose, é psicose É psicose, é psicose Dificitose 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 Se inscreva no canal